Boa noite pra você, bem-vindo ao Bande Cidade. Um professor de inglês foi preso em Curitiba acusado de vender falsos pacotes de intercâmbio para o Canadá. Pelo menos seis estudantes caíram no golpe. O suspeito é da costa do Marfim, na África, e entrou ilegalmente no Brasil. O estrangeiro Bob Dini dava aulas particulares de inglês desde 2013 em Curitiba. Ele se dizia representante de uma escola com sede no Canadá e vendia intercâmbios. As vítimas pagavam entre quatro e seis mil reais pelo pacote. Ele falava em propostas de trabalho e também numa bolsa de estudos do governo canadense. Ele dizia que a mãe dele era do governo, então ele conseguia essas bolsas. Então o meu prejuízo foi de aproximadamente uns quatro mil reais. Aqui na própria delegacia já surgiram mais duas vítimas. Nós tínhamos quatro registros e agora já estamos com seis. E acredito que até amanhã ou depois da manhã tenha aumentado o número de vítimas. Os perfis do governador Beto Richa nas redes sociais foram invadidos por hackers. Os invasores postaram mensagens contra o PSDB, chamado por eles de Partido Sabotador do Brasil. As mensagens fazem referência ao posicionamento dos governadores tucanos com relação à redução das tarifas de energia. Foram invadidos os cinco perfis de Beto Richa no Facebook e também a página do governador no Twitter. As postagens foram tiradas e Richa informou pelo Twitter que a delegacia de combate aos crimes, aos cybercrimes, está investigando a invasão. E agora há pouco, Ville, o governador Beto Richa postou também no Twitter uma palavra representa ou resume o sentimento que estou tendo com a invasão. A indignação. É, Roberto, mas esse é o risco. Todo mundo que entra aí para a política cada vez mais fica exposto a jovens que têm uma certa semelhança com os pichadores. Eles são mais inteligentes que os pichadores. Sabem ir na internet muito além de um técnico comum e fazer coisas surpreendentes. Mas eles não têm ideia dos riscos representados, porque hoje há empresas especializadas e há como rastrear qualquer tipo de atentado que se faça entrando em site de empresas, de governo, de qualquer pessoa. É também um crime. E isso pode representar um resultado terrível para quem faz esse tipo de atitude, que na verdade, na visão deles, é como um desafio. É mais ou menos como um pichador, que quer pichar o prédio mais difícil, andar mais alto. Também o hacker raciocina dessa forma. É um desafio para ele entrar, principalmente na área governamental, que dá mais a repercussão, que sai nos jornais. Mas é importante lembrar que tem uma delegacia especializada nesse assunto e há empresas que têm softwares muito desenvolvidos. Não tem como escapar num rastreamento bem feito. O dia do Paraná vai fornecer vacina antirrábica para todo o país. O namorado confessa ter assassinado a irmã do secretário da Coab, Osmar Bertold. E antes do intervalo, não foi possível exibir a reportagem. Agora sim, você confere os detalhes sobre os exames feitos na Inglaterra, que descartaram uma suspeita de um caso de febre afitosa no rebanho aqui do Paraná. A declaração do secretário da Agricultura do Paraná acalmou os produtores e os consumidores aqui no Brasil. A Organização Mundial de Saúde Animal, o Ministério da Agricultura, nos informam que se trata de um caso não clássico de vaca louca, um caso único decorrente de uma mutação priônica. Então nós não temos nenhum problema sanitário encontrado, felizmente, no Paraná. Em 2010, laboratórios do país não identificaram o que provocou a morte de uma vaca em Sertanópolis, no interior do estado. Testes feitos na Inglaterra concluíram que, apesar do animal apresentar o agente causador da síndrome da vaca louca, ele não desenvolveu a doença. A chamada encefalopatia espongiforme bovina é provocada por uma mutação na membrana das células nervosas e ataca o cérebro dos bovinos. Segundo os técnicos, o que aconteceu com este animal é um caso atípico da doença, que afeta um em cada grupo de 10 milhões de animais, por se tratar de uma mutação. Por isso, não há risco de contaminação e não é necessário reforçar as medidas preventivas que já existem no país. As medidas que foram tomadas pelo próprio Ministério da Agricultura, pelos agentes de saúde, são bem seguros, eu diria, e qualquer animal com sintomatologia nervosa, ele não entra na cadeia alimentar. Segundo o Ministério da Agricultura, a Organização Mundial de Saúde Animal manteve o status do Brasil como país de risco insignificante para a vaca louca, que é a melhor classificação existente. O Brasil é um dos principais fornecedores mundiais de carne bovina e a classificação pode ajudar nas exportações, que devem superar 5 bilhões de dólares este ano. Ainda bem, seria um desastre para a pecuária do Paraná se houvesse a confirmação. O namorado e principal suspeito da morte de Mariana Bertoldes entregou à polícia e confessou o crime. Ele disse que perdeu o controle depois de uma discussão. O acusado Leandro de Góes, de 25 anos, prestou depoimento na Delegacia de Homicídios. De acordo com a polícia, ele confessou ter dado as cinco facadas na vítima. Mariana, que tinha 39 anos, é irmã do secretário de Habitação e deputado estadual licenciado Osmar Bertolde. O corpo foi encontrado na calçada da Rua Alferes Poli, no bairro Rebouças. Ela estava grávida de dois meses. Ele conta que na terça-feira à noite, quando ela estava no consultório médico verificando a sua gravidez, ele ligou para ela e marcou um encontro que queria conversar com ela. Acabaram se encontrando, pararam lá na Alferes Poli, segundo ele, a versão dele. Lá eles brigaram, ela teria tentado agredir ele e ele carregava uma faca com ele. Com esta faca ele deu a primeira facada nela, na barriga. Ela se jogou para fora do carro, ele saiu, lutaram, ele tomou a faca novamente e deu as outras facadas. A temperatura chegou a 39,9 graus hoje em Guaraquiçaba, no litoral do Paraná. A sensação térmica, segundo o CIMEPAR, foi de 51 graus. Em Curitiba, a máxima chegou a 31, mas o calor não se repete no fim de semana. Uma frente fria muda o tempo e diminui as temperaturas por causa do aumento da nebulosidade. Veja na previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, o fim de semana começa com nebulosidade variável. No sábado, o sol só aparece entre nuvens de manhã e a tarde chove, mínima de 19 e máxima de 27 graus. No domingo, o tempo fica mais fechado na capital e as temperaturas caem, mínima de 18 e máxima de 24 graus. No litoral, o sábado deve ser de nebulosidade variável, com pancadas de chuva no fim do dia. Temperaturas entre 23 e 27 graus em Paranaguá. No domingo, tempo nublado com chuva, 21 a mínima, 24 a máxima no litoral. Em Ponta Grossa, sábado de céu com poucas nuvens de manhã e o tempo passa parcialmente nublado à tarde com chuva. Temperaturas entre 20 e 29 graus. No domingo, mínima de 18 e máxima de 25 graus em Ponta Grossa. Na semana que vem, os deputados estaduais do Paraná voltam a um plano maravilhoso para eles, mas sinistro para você, que é a aposentadoria dos deputados. O deputado ganha muito mais de 20 mil reais, fora outras possibilidades de nomeações, várias vantagens que tem um deputado estadual. Mas acham que merecem uma aposentadoria. Ficariam ali alguns anos na Assembleia e depois uma aposentadoria, uma vida tranquila para o resto da vida. 17 mil reais por mês é o que estão planejando. Aí sim é que entra a necessidade da movimentação da sociedade. Diferente do hacker, que às vezes atira para um lado e para o outro na internet. Mas a mobilização, você votou em alguém, ligue para o escritório do seu deputado, mande e-mail, se posicione. Não tem outro jeito de fazer pressão, de exercer a cidadania, que é fiscalizar o dinheiro que é de todos. Será que foi para isso que você elegeu o deputado? Você manda uma pessoa para te representar, já tem um bom salário, já tem prestígio, já está aí sem previdência, agora ainda fica lá pensando em acertar a vida com um belo salário e nunca mais se preocupar? Será que é isso que nós esperamos deles? E veja a seguir a vacina antirápida desenvolvida em Curitiba com um método que não sacrifica as cobaias, vai abastecer todo o país. E a artista popular Efigênia Rulim, a rainha dos papéis de bala, que é homenageada em um livro.